Jornal Nacional. Cresce a oposição internacional ao programa nuclear do Irã. O Conselho de Segurança da ONU discute novas sanções. O presidente Lula responde a críticas ao posicionamento brasileiro. E diz que é amigo de todo mundo. Rumo à eleição. Dilma Rousseff e José Serra se despedem dos cargos para concorrer à presidência. O IBGE retrata a saúde dos brasileiros. Das visitas ao médico até a dificuldade de se abaixar. A previsão da inflação de 2010 dá um salto. A Sérvia faz um pedido histórico de desculpas por um massacre na guerra da Bósnia. E o nosso maior nadador se junta à maior torcida do Brasil. Boa noite. Boa noite. O IBGE divulgou hoje detalhes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios que revelam como anda a saúde dos brasileiros. Quando aparecem os primeiros sinais de que está ficando doente, Valquíria corre para o posto de saúde. É o que faz a maioria dos brasileiros. Porque é mais perto do que ir para o hospital. Em 2008, 128 milhões de pessoas disseram ter passado por uma consulta médica. Já ao dentista, 11,7% afirmaram que nunca foram. Caso desta aposentada de Fortaleza. Aos 63 anos, reclama que não encontra o serviço no atendimento público. Eu não tenho dinheiro para pagar. A pesquisa investigou também o comportamento do brasileiro para saber se a população mantém hábitos saudáveis como forma de evitar doenças. Descobriu que a maioria ainda faz pouco pela própria saúde. Mais de 41 milhões de pessoas com 14 anos ou mais declararam que fazem atividade física ou esporte. Mas só 36% foram consideradas ativas pelos critérios da Organização Mundial de Saúde. É que o futebol só no fim de semana e a caminhada de vez em quando não são suficientes. É preciso que também haja políticas no âmbito social, principalmente, no sentido de criar oportunidades, inclusive, de espaços públicos para que a população tenha condições de praticar algum tipo de atividade física. Com a população se cuidando pouco, os problemas aparecem. Quase 60 milhões de brasileiros disseram sofrer de doenças crônicas. A hipertensão é a mais comum, seguida de doenças de coluna ou nas costas e artrite ou reumatismo. Dona Jardileia convive com pressão alta há 35 anos. Sabe o que fazer, mas não faz. O médico diz que tem que fazer dieta, tem que caminhar, tem que fazer atividade física. A senhora está fazendo? Não. O IBGE também retratou a saúde dos mais idosos. Lá vem seu Chico Águia, correndo como sempre. Aos 69 anos, ele é viciado em maratonas e treina todo santo dia. Tem que demonstrar habilidade, força, coragem. O Chico está no grupo de idosos que declarou ao IBGE ter um estado de saúde bom ou muito bom. Por outro lado, grande parte das pessoas com 60 anos ou mais tem dificuldades para algumas atividades como empurrar a mesa ou fazer pequenos concertos em casa. E movimentos como se abaixar. Um problemão para a dona Maria, que aos 61 anos sofre com uma osteoporose avançada. Não posso me entregar, porque se eu for me acomodando, as dificuldades vão se tornando pior. Andar um trecho de pelo menos 100 metros também é difícil para muitos idosos. E se a gente olhar para as calçadas de muitas cidades brasileiras, aí fica mais complicado ainda. Fraturei o braço, o úmero. Por causa de uma calçada? Por causa de uma calçada. Para a vice-diretora da Universidade da Terceira Idade no Rio, a maioria das cidades não está preparada para o envelhecimento acelerado da população. É uma pena, porque limita, termina limitando a própria liberdade dessas pessoas se autorealizarem. Mas remando contra tudo isso, tem uma parte dessa turma de cabelo branco que se recusa a ficar em casa e dá um jeito de se exercitar. Andando pelas ruas não é difícil a gente encontrar idosos saudáveis com uma vida ativa. Aqui na praça, por exemplo, eu conheci o seu Manuel. Que idade você daria para ele, hein? 58. E você? 73. Todo mundo errou. Seu Manuel tem 88 anos. A receita? Mente ocupada, doses diárias de musculação e vontade de viver. Se você começar agora, ainda é tempo. Se você tiver uma saúde boa, uma velhice muito boa e chegar até mais da minha idade. O IBGE também pesquisou a saúde das mulheres. Em 2008, uma em cada quatro brasileiras com mais de 40 anos nunca tinha feito exame clínico das mamas. Apesar disso, a quantidade de mulheres que se submeteram a esse exame foi 28% maior do que em 2003. Já o exame preventivo para câncer do colo do útero foi realizado em 84% das mulheres. Um crescimento de 25% em 5 anos. E hoje, cientistas britânicos anunciaram o resultado de um estudo longo sobre a eficiência dos exames de mamografia. Durante duas décadas, foram acompanhadas 80 mil mulheres com mais de 50 anos. E em cada grupo de mil pacientes, foram evitadas 5,7 mortes por câncer de mama. A conclusão foi de que a mamografia traz mais benefícios do que malefícios para a saúde. A vacina contra a nova gripe que está sendo aplicada em milhões de pessoas no Brasil inteiro deixou muita gente preocupada por não estar nos grupos que terão direito a uma dose. Mas é bom lembrar que alguns hábitos de higiene são armas poderosas na prevenção de uma epidemia. O medo da gripe A fez Dona Valdeci criar um costume quando almoça fora. A pessoa vai beber uma água, o copo está contaminado. Eu prefiro descartável. A higienização normal com água e sabão é suficiente para evitar a transmissão do vírus. O que preocupa os médicos são os hábitos que não mudaram. O álcool gel já é comum nos restaurantes, mas neste, a maioria das pessoas passa direto. Poucas entraram no ritmo, digamos assim. A higiene das mãos é um dos cuidados mais importantes para evitar a gripe. O vírus pode estar em qualquer lugar com o qual uma pessoa contaminada tem entrado em contato. É só encostar e ele pode grudar em você. Esses micróbios podem permanecer por horas em superfícies como mesas, talheres, copos, maçanetas. Numa escola, o pesquisador colhe amostras das mãos de alunos, antes e depois de usarem o álcool gel. A análise em laboratório impressiona. Cada pontinho desses são milhares de micróbios. O teste revela a eficácia do álcool. Nós temos uma faixa de milhões de micro-organismos a menos. Resultado parecido nas amostras de crianças que lavaram as mãos com água e sabão. Mas aí, atenção redobrada. Ele deve colocar um pouco mais de sabão nas mãos para fazer espuma e evitar tocar o fundo da pia. O vírus também se propaga no ar. Veja o que acontece quando uma pessoa conversa. Por isso, cuidado ao espirrar, tossir e ao usar um bebedor. Eu procuro trazer garrafinha para o colégio. Mas na prática, olha o Sérgio aí e a garrafinha. Esqueci. E não é só ele, não. Muita gente ainda não fez da prevenção uma rotina. Está calor, né? Acabei bebendo. Sei que estou errada. A ciência deu um passo importante para desvendar um mistério da natureza humana. A capacidade da fala. Mas o correspondente Flávio Fachel conta que a ajuda veio de um pássaro. Ouça bem o canto deste mandarim. A sequência de sons que ele emite foi passada de geração em geração, ensinada de pai para filho. E ninhadas de pais diferentes cantam músicas diferentes. Foi a partir dessa curiosa característica que cientistas de instituições de seis países decidiram estudar o DNA da espécie. E fizeram uma importante descoberta. Um grupo de 49 genes, que a ciência ainda não sabia para que serviam, se mostraram decisivos na transferência da melodia entre as gerações de passarinhos. A descoberta pode revolucionar o estudo da comunicação e da fala humana. Um campo do conhecimento cheio de mistérios e com mecanismos que ainda precisam ser desvendados. Agora, pela primeira vez, a ciência tem uma pista para tentar encontrar em nosso DNA a chave para a solução de vários problemas, como a gagueira, por exemplo. O americano Wesley Warren é um dos cientistas que participaram da pesquisa. Ele espera que o mandarim sirva de modelo para que seja possível entender melhor os mecanismos de funcionamento da fala dentro do cérebro. Espécies do Brasil, como o canário, o tico-tico, o sabiá e o curió, também passam o canto para os filhotes e podem ser usadas pelos pesquisadores nesses novos estudos. Quem diria? Mas a chave para um dos maiores segredos da natureza estava ali, o tempo todo, no canto dos passarinhos. A seguir, a previsão da inflação de 2010 dá um salto. Dilma Rousseff e José Serra se despedem dos cargos para concorrer à presidência. No prazo final, para se desligar de suas funções e poder se candidatar. Longe do Palácio dos Bandeirantes, professores em greve fizeram protesto por melhores salários. Havia também profissionais da saúde. A Secretaria da Educação afirmou que a manifestação tinha caráter político e que os grevistas são ligados ao PT. Na cerimônia, Serra falou sobre as realizações e investimentos que fez nos 39 meses em que ficou no governo de São Paulo. Mas o que mais chamou a atenção no discurso foi o que disse sobre o seu estilo pessoal de político e administrador. O governador Serra não falou sobre a campanha eleitoral que vem pela frente. O que ele fez foi um balanço de governo. Mas é claro que a disputa pela presidência estava no ar. Ele só falou sobre o futuro em uma frase no final do discurso quando disse que estava entrando em uma nova etapa de sua vida. Vou ingressar nessa etapa com muita disposição, com muita força, com muita confiança, muita fé, muita sinceridade e muito trabalho. Serra tem 68 anos. Era presidente da UNE em 64, quando houve o golpe militar. Perseguida, exilou-se no Chile, onde se formou em economia, e nos Estados Unidos, onde fez um doutorado. Retornou ao Brasil em 78. Foi secretário de Economia de São Paulo, deputado federal, senador da República, ministro do Planejamento e da Saúde de Fernando Henrique Cardoso. Candidato à presidência em 2002, perdeu a eleição para o presidente Lula no segundo turno. Dois anos depois, elegeu-se prefeito de São Paulo e, em 2006, governador do Estado. Agora segue para a sua segunda disputa a presidência da República. Depois da cerimônia, Serra foi à sacada do Palácio dos Bandeirantes, cumprimentar funcionários públicos e convidados. A ministra-chefe da Casa Civil Dilma Rousseff, pré-candidata do PT à presidência, também fez sua despedida hoje em Brasília. Pela manhã, ainda no cargo, a ministra Dilma Rousseff trabalhou até o último minuto no discurso de despedida que faria em nome dos colegas que também deixaram o governo. Além do presidente Lula, Dilma foi a única dos dez ministros a falar na cerimônia no Itamaraty. Num discurso de meia hora, com a voz embargada e rouca, a ministra se emocionou. Lembrou desde os tempos de militância política na juventude até os sete anos e meio que passou no governo Lula. Em nenhum momento, a ministra se referiu a ela mesma como candidata, mas não deixou dúvidas de que está saindo do governo com a intenção de voltar. Nós nos despedimos, mas não somos aqueles que estão dizendo adeus, somos aqueles que estão dizendo até breve. Nós sabemos que o Brasil é um país pronto para dar um novo e decisivo passo rumo a um futuro de prosperidade econômica e social. Dilma Rousseff é mineira e tem 62 anos. Chegou ao governo Lula, primeiro como ministro de Minas e Energia, depois assumiu a Casa Civil e a coordenação do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Mas a vida política de Dilma Rousseff começou quando ela ainda era estudante. Na ditadura, Dilma participou de grupos da esquerda armada, foi presa e torturada. Ao sair da prisão, se formou em economia. No Rio Grande do Sul, ajudou a criar o PDT, onde militou até 2 mil. Entrou no PT em 2001. Foi secretária de Fazenda de Porto Alegre e secretária estadual de Minas e Energia. No ano passado, retirou um câncer no sistema linfático. Dilma Rousseff deixou como sucessora na Casa Civil, Erenice Guerra, que a acompanha desde o Ministério de Minas e Energia. Mas Erenice não vai cuidar do PAC, que será coordenado por Miriam Belchior, também assessora de Dilma, na Casa Civil. Dilma Rousseff foi escolhida por Lula para ser candidata à sua sucessão. Apesar da longa militância partidária, ela vai disputar um cargo eletivo pela primeira vez, mas se disse preparada para o embate com a oposição. Eu não acho que a gente, no embate, tenha de baixar o nível ou usar de instrumentos que não sejam aqueles que honram a tradição democrática do país. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, manteve o suspense sobre a possível saída do cargo para ser candidato nas eleições de outubro. Ele disse que tomará a decisão até amanhã. Ontem, o presidente Lula pediu que ele continue no comando do banco. O Banco Central aumentou a previsão de inflação deste ano para 5,2%, bem acima do centro da meta do governo, que é de 4,5%. Essa previsão é levada em conta nas decisões sobre a taxa de juros. O relatório foi apresentado pelo novo diretor de política econômica, Carlos Hamilton Araújo, que substitui Mário Mesquita. No mercado financeiro, o dólar caiu pelo terceiro dia seguido para R$ 1,781. A Bolsa de São Paulo subiu e o índice Dow Jones da Bolsa de Nova Iorque teve queda. A seguir, a ONU discute formas de pressionar o Irã a frear seu programa nuclear. A Sérvia faz um pedido histórico de desculpas. Toda quinta verde é feira no Viscard. Toda quinta verde tem muita economia. Todos preferem comprar no Viscard. Bacalhau Porto Quad, R$ 32,90 o quilo. Filha de merluz alto mar, R$ 4,48. Cebola nacional ou pimentão verde, R$ 1,47 o quilo. Batata, cenoura ou pepino, R$ 0,99 o quilo. Ovos sonho de valsa, R$ 350 gramas, R$ 17,80. Ovos Lacta, Hello Kitty ou Spider-Man nº 15, R$ 14,90. Descarte economia do seu dia a dia. Integrantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas começaram a discutir uma resolução com novas sanções contra o Irã. A China, que até agora era um dos principais obstáculos a uma nova resolução das Nações Unidas, teria concordado em discutir novas sanções contra o Irã, segundo o governo americano. Os cinco países que têm poder de veto no Conselho de Segurança, mais a Alemanha, redigirão a resolução que deverá ser votada em maio ou junho. Desde 2006, a ONU já aprovou três resoluções, ordenando que o Irã pare de enriquecer o urânio e proibindo o comércio de armas com o país, entre outras sanções. Os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama e da França, Nicolas Sarkozy, anunciaram em Washington que vão lutar pela adoção de sanções duras contra o governo iraniano. Obama disse que é inaceitável que Teherã tenha armas nucleares. Os Estados Unidos impõem há muitos anos um rígido embargo comercial contra o Irã, mas outros países, como China, Rússia e França, mantêm negócios com o Teherã. Os americanos pressionam para que todos os países membros da ONU adotem medidas punitivas que obriguem o regime dos ayatolais a desistir de enriquecer o urânio. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, afirmou que o Brasil não é favorável a sanções contra o Irã e que defende negociações. Amorim disse que o governo brasileiro tem insistido para que os iranianos sejam flexíveis na questão nuclear. Em Brasília, na cerimônia em que deu posse aos novos ministros, o presidente Lula falou hoje sobre as críticas ao posicionamento do governo brasileiro em relação a governantes como o iraniano Ahmadinejad e o venezuelano Hugo Chávez. O presidente argumentou que o Brasil é um país pacífico e que ele é amigo de todo o mundo. Da mesma forma que eu abraço o Obama e o Barça Chávez, da mesma forma que eu cumprimento o Sarkozy, eu cumprimento o Ahmadinejad, eu cumprimento o rei Abdullah, eu cumprimento, sabe, não tem problema. Um chefe de Estado não escolhe amizades. Um chefe de Estado se relaciona com outro chefe de Estado e discute interesses. Não é questão de amizade pessoal. E tem gente, e tem gente que se incomoda, nossa, que baixinho metido. Será que esse Brasil não se enxerga fazendo coisas que só os outros sabiam fazer? Quem é que diz que ele sabe mais do que nós? O chefe de um grupo que defende a independência da região da Chechênia assumiu a responsabilidade pelos atentados que mataram 39 pessoas anteontem no metrô de Moscou. E hoje houve um novo ataque. Desta vez, 12 pessoas morreram em duas explosões no Daguestão, que é uma república vizinha à Chechênia. Das vítimas, nove eram policiais. O governo russo afirmou que os atentados foram cometidos pelo mesmo grupo. E foi uma quarta-feira histórica na República da Sérvia. O parlamento de lá pediu desculpas formais pelo massacre de 8 mil muçulmanos na cidade de Srebrenica durante a Guerra da Bósnia, na década de 1990. Mas essa resolução desagradou os dois lados. Sobreviventes do massacre e parentes pretendiam que o episódio fosse classificado como genocídio, como já fez a Corte Internacional de Justiça. E deputados nacionalistas queriam incluir também uma condenação dos crimes cometidos contra os sérvios. Em 1995, as tropas sérvio-bósnias promoveram a maior matança na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Daqui a pouco, o nosso maior nadador em Casa Nova. César Cielo agora é Flamengo. O Super Mufato renova a tradição e faz a maior e melhor Páscoa da cidade. Bom Bom Garoto caixa R$ 4,93. Ovo de Páscoa Garoto Serenata de Amor número 15, 12, 88. Ovo de Páscoa Garoto Talento número 20, 18, 59. Ovo de Páscoa Garoto Batom número 15, 15, 88. Ovo de Páscoa Garoto Max Tio Bakugan e Poli número 15, 13, 88. Ovo de Páscoa Garoto Serenata de Amor número 20, 17, 89. Chocolate Barra Garoto 2, 98. Super Mufato, a maior Páscoa da cidade. Vem! Uma das coisas que comprovam que o ser humano é inteligente é a capacidade de questionar o porquê. Por que estamos aqui? Por que escovar os dentes? Por que tomar vitamina C? Por que devo investir na poupança? Por que as bolsas caem? Por que dos escândalos políticos? Tudo, absolutamente tudo nessa vida tem um porquê. Para responder a esses porquês, você e sua família precisam contar com... O nadador César Cielo, o mais rápido do mundo no estilo livre, foi contratado pelo Flamengo. O clube confirmou a negociação hoje. Cielo não participou do evento porque está competindo nos Estados Unidos. O Flamengo também acertou com os nadadores Henrique Barbosa e Nicolas Santos. Eles treinam juntos com Cielo nos Estados Unidos, sob o comando do técnico australiano Brett Hawke. A Liga dos Campeões da Europa teve jogos pelas quartas de final. Em Londres, depois do lançamento de Piquet, Ibrahimović marcou o Barcelona 1, Arsenal 0. Passe de Xavi e o segundo gol de Ibrahimović. A reação do time inglês começou com o Walcott. E já no fim, pênalti de Pujol. Aí, fábricas e empatou. Arsenal 2, Barcelona 2. Na Itália, os jogadores do CSKA entraram em campo com uma braçadeira preta em respeito às vítimas dos atentados na Rússia. E o argentino Diego Milito foi decisivo. Inter 1, CSKA 0. Mais de 130 países e organizações internacionais arrecadaram quase 10 bilhões de dólares para reconstruir o Haiti num período de três anos. O anúncio foi feito durante uma conferência nas Nações Unidas. A meta da ONU era arrecadar 3 bilhões e 800 milhões de dólares para os próximos dois anos. O Haiti foi devastado por um terremoto no mês de janeiro. Deve chover na maior parte do Brasil nesta quinta-feira, véspera de feriadão. Neste mês, choveu o dobro do normal em vários municípios da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo do Rio de Janeiro. Já a estiagem foi mais intensa entre o litoral da Paraíba e o do Rio Grande do Norte. Amanhã, faz calor de até 3 graus acima da média em grande parte do Brasil. Mínima de 27 graus em Natal e máxima de 35 em Boa Vista. A sexta-feira santa terá tempo firme em São Paulo, no Rio e em Porto Alegre. Em Salvador, sol de manhã e pancadas de chuva à tarde. E no fim de semana, deve chover em todas estas capitais. Em fevereiro, a economia feita pela União, pelos estados e pelos municípios para pagar os juros da dívida ficou em 859 milhões de reais. Foi a menor para o mês desde o início da pesquisa, em dezembro de 2001. Em janeiro deste ano, o chamado superávit primário tinha sido de 16 bilhões de reais. Foi instalada hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo a CPI, que vai apurar as denúncias de desvio de dinheiro da Cooperativa dos Bancários de São Paulo, a Bancop. Houve discussão entre os deputados do PT e do PSDB sobre a distribuição dos cargos na comissão. Os tucanos vão presidir a CPI e a escolha do relator ficou para a semana que vem. Tem muita gente que não sabe, mas abril e maio são meses em que o número de trabalhadores brasileiros temporários aumenta muito no país. É efeito ainda da Páscoa e de outras datas comemorativas que vêm por aí. E para conseguir uma vaga desse tipo, é preciso ficar de olho no calendário. Procuram-se promotoras de vendas. Esta equipe tem só 10 dias para contratar mil moças. Para trabalhar em supercados, em shoppings, com produtos cosméticos, cartão de crédito, produtos de higiene, limpeza e bebidas. Vagas para vender produtos femininos, agora que o Dia das Mães está chegando. O trabalho temporário é assim. As oportunidades aparecem em algumas datas e períodos do ano. As contratações para o Dia das Mães devem durar todo o mês de abril. Em maio, hotéis e parques temáticos começam a procurar funcionários para as férias escolares. Em junho, a indústria de brinquedos já pensa no Dia das Crianças. No Brasil, são contratados 10 milhões de trabalhadores temporários por ano, segundo a Associação das Agências do Setor. Os salários variam de 550 a 850 reais em média. Tem que ser flexível. Uma pessoa que saiba lidar com situações adversas, que também saiba trabalhar em equipe, ele vai ser contratado por um período de três meses. Então ele tem que se adaptar rapidamente para conseguir dar o resultado esperado pelo seu contratante. Mesmo sendo temporário, o trabalho deve ser registrado em carteira e o funcionário tem os mesmos direitos de um trabalhador efetivo da empresa. Além do salário, férias proporcionais, décimo terceiro proporcional, horas extras, INSS e fundo de garantia. Ele só não tem direito ao aviso prévio e à multa de 40% sobre o fundo de garantia, caso seja demitido antes de completar os três meses de contrato. Gabrieli, de 19 anos, está usando o trabalho temporário para se preparar para o futuro. Eu estou pagando um curso de inglês, eu ajudo minha família, eu estou pensando também em fazer faculdade. Em geral, a cada três trabalhadores temporários, um é efetivado. E se fizer o serviço direitinho, tem chance até de virar gerente, como Thais. Foi a porta de entrada mesmo para a minha carreira profissional. Na nossa página na internet, você encontra o calendário das contratações temporárias. Nesses dias que antecedem a Páscoa, alguns gaúchos estão se reunindo para cumprir um ritual da Semana Santa. Início da manhã. Na margem do açude, o maçarico busca alimento sem se preocupar com a movimentação. São pescadores que esticam as redes. O cardume está lá na parte mais funda. E eles querem pegar a maior quantidade de peixes possível. A despesca é um trabalho feito em mutirão. Os vizinhos se juntam para capturar os peixes dos criadouros. Enquanto a rede é arrastada, as carpas aparecem. Os produtores exibem as maiores com orgulho. Os filhotes foram colocados aqui dois anos atrás. Mas é preciso ter cuidado para não machucar os peixes. E ser rápido para levar do açude até um tanque com água. Ela está tentando respirar, né? O oxigênio é tirado da água, então a gente tem que fazer essa baldeação o mais rápido possível. Esse peixe é para vender vivo? É, para vender vivo. Esse descanso em água limpa antes da venda é chamado de depuração. É o que garante uma carne mais saborosa. Para tirar o sabor acentuado de barro que fica nos açudes. Então nós temos que deixar o peixe na água durante dois, três dias, até cinco dias. Que aí a carne fica limpa e não tem o sabor só do pescado e não do barro. Esse peixe ainda é pequeno para o consumo. Ele tem menos que um quilo. Vai ficar aqui nesse cercado até o fim da despesca. Depois volta para o açude até a Páscoa do ano que vem. A despesca começa 20 dias antes da sexta-feira santa. As toneladas de peixes cultivados, retirados dos açudes, vão abastecer a mesa dos consumidores no feriado. É uma maneira de agregar renda para os produtores rurais de Porto Alegre e manter a tradição dessa zona rural. Em Minas Gerais, detalhes preciosos ressurgiram durante a restauração de capelas na cidade histórica de Congonhas. E um erro antigo pode ser corrigido. As seis capelas contam a história da paixão de Cristo. Achei muito, muito bonito, uma perfeição. Os profetas são os guardiões do santuário. Esse patrimônio cultural da humanidade acabou de ser recuperado. Debaixo de seis camadas de tinta foram encontradas pinturas do mestre Ataíde. Nesta parede, numa das capelinhas, a principal descoberta e uma grande surpresa. Duas imagens esculpidas por Aleijadinho estavam no lugar errado. Foi um trabalho minucioso durante sete anos. A restauração das pinturas nas paredes, das esculturas. Agora, mais de meio século depois, o anjo da amargura voltou a olhar para Cristo. Além do olhar do Cristo coincidir com o olhar do anjo, esteticamente o anjo no centro da capela é bem mais impressionante do que na lateral, como ele ficava. Antes da restauração, as imagens ficavam assim. Hoje em dia a gente percebe que tem uma ligação muito grande entre as peças. Não está nada isoladamente. Na verdade, faz parte de um conjunto em que tudo se comunica. Hoje, quem passou por aqui pode ver de pertinho a mudança. Eu acho que agora ficou bem melhor, mais visível. Eu chegava e encontrava o anjo de uma forma que ele não conversava com o Cristo, nem também com os apóstolos. Hoje a gente se vê que está ele conversando com eles todos. Essa é a minha emoção. Dona Terezinha frequenta esse santuário há mais de 70 anos. E ficou muito emocionada ao rever a cena de que tanto se lembrava quando criança. É um momento lindo de resgate de uma infância passada tranquilamente ao lado dessas cenas. O Jornal Nacional termina aqui. Você terá outras notícias no Jornal da Globo depois do placar da rodada. Uma boa noite para você. Boa noite. Até amanhã. RPC TV. Agora viver a vida. Depois, futebol 2010. O Jornal Nacional. . . . . . Legenda por Sônia Ruberti